O Parlamento aprovou na Generalidade, por unanimidade, a proposta de lei que regula a colheita e transplante de órgãos, que será gratuita e com consentimento presumido. A medida, segundo a Ministra da Saúde, vai dar esperança a mais de 300 pessoas que fazem diálogo diariamente. A lei, aprovada na primeira sessão parlamentar de dezembro pela unanimidade dos 62 deputados presentes, estabelece, segundo o governo, o regime jurídico relacionado à qualidade e segurança na adoção e colheita de órgãos, tecidos e células de origem humanas destinados a diagnósticos. A deputada do PSV, Josina Fortes, a única a fazer declaração de voto, reforçou a chamada detenção da oposição sobre a existência de normas que necessitam ser reguladas, criticando a total ausência de orientações no diploma, pelo que solicita a segurança, para que o receptor seja um dos pontos a melhorar na especialidade. O ponto mais sensível da discussão, segundo cita a agência Lusa, foi a questão do consentimento que será presumido a pessoas que tenham felicidade em acidente ou como consequência disto. Por sua vez, a ministra da Saúde enfatizou que o principal propósito é salvar vidas, afirmando que a lei vai dar esperança a mais de 300 pessoas que fazem diálise diariamente nos dois hospitais centrais do país. Filomena Gonçalves disse ainda que a norma social vai promover o altruísmo, ter um maior leque de doadores e, na questão do consentimento presumido, vai diminuir o ônus familiar, salvar vidas e simplificar o processo administrativo. Durante o debate, fui levantar a possibilidade dos estabelecimentos privados de saúde poderem realizar transplantes de órgãos, com a ministra a dizer que o objetivo é que seja da melhor forma possível, com segurança e respeitando o quadro legal. Quanto à responsabilidade criminal, quem infringir a lei fica sujeito a pagar uma coima de 80 mil escuros a 1,2 milhões de escuros. 60% deste valor será destinado ao Estado e 40% a entidade reguladora de saúde. 60%. 60%. 61%. 62%. 61%. 62%. 72%. O que é isso?